Ok, vamos ver como vamos colocar um produto agora no site. Quando você abrir o painel de controle, a primeira página vai ser que nós iremos vir aqui, olha, em adicionar produto. Apertando em adicionar produto, nós vamos adicionar um novo produto lá no site, ok? Vamos descer a barra e vamos vir aqui em categorias. Como eu estou colocando a categoria 2019, nós vamos colocar aqui. Se você estivesse fazendo uma categoria inverno, outono, você viria aqui em adicionar nova categoria e colocaria o nome dessa categoria. Perfeito? Vamos definir, a primeira imagem é a que aparece no site. Está aqui, nós vamos usar essas três fotos aqui nesse produto. Então, eu vou escolher aqui a primeira. Vamos definir a imagem do produto. Ela vai aparecer aqui. Logo abaixo dela, nós vamos ter aqui galeria de imagens do produto. Então, nós vamos colocar agora as fotos da galeria. Lembrando que como nós já colocamos essa primeira foto, para dar aquele efeito espelho, daremos em primeiro clique aqui agora na biblioteca, uma dessas duas fotos. Nunca a primeira, para não ficar repetida. Apertando em shift, a gente escolhe uma, a segunda e a terceira. Vamos vir aqui em adicionar. Ok, já apareceu aqui. Segundo, o próximo passo agora, dicas do produto, ao invés de produto simples, nós vamos colocar em produto externo afiliado. Ok? Clica aqui do lado aqui, olha, para ele abrir essa janelinha. Nós precisamos colocar a URL do produto, que vai ser sempre essa daqui, olha. Que ele vai enviar o cara lá para o formulário de contato. Então, você só vai escrever no teu aqui na primeira vez, porque depois automaticamente ele vai aparecer. Nós vamos ter o botão aqui, entre. Ok? Para poder aparecer lá, o texto é sempre esse. O link e o entre. E aqui mais embaixo. E aqui nós vamos colar o texto que aparece lá no site. Então, é sempre esse texto aqui. Vocês deixam ele sempre salvo aí. Ok? Feito isso, vamos aqui em publicar. Ok? Vamos apertar em publicar. E o nosso produto já estará no site. É simples, fácil, é só isso. Ok? Tenha aí uma boa tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.